Durante algumas semanas, os alunos da segunda série do ensino médio dessa escola tiveram contato com todas as etapas de formação de uma empresa. O grupo da Luisiane criou um buffet internacional. Nós temos um estrangeiro aqui no Brasil e ele quer uma festa temática do seu país e ele pode contratar gente que nós vamos fazer a festa temática todinha. Comida, decoração, música, de acordo com o cliente. Ele pode desejar, por exemplo, um país, dois, vai depender do pacote que ele quer. Já o grupo do Pedro montou uma assessoria em tecnologia. Nosso projeto é focado em soluções tecnológicas. Então a gente vai tentar resolver o problema da vida das pessoas relacionado à informática. Nosso objetivo principal é fazer o mundo da informática se integrar com as pessoas. Já que a gente vê que é muito abrangente o número de pessoas que não entendem esse mundo, né? Que algumas pessoas consideram muito complexo. Mas a gente vai tentar facilitar tudo isso. As empresas são fictícias e fazem parte de uma iniciativa pioneira da escola que em parceria com o SEBRAE desenvolve o projeto Despertar que tem como objetivo estimular o empreendedorismo entre os jovens. O objetivo do programa Despertar é realmente voltar para a escola com o tema empreendedorismo, chegar na escola com o tema empreendedorismo, trabalhar com esses alunos, os comportamentos empreendedores. Isso não significa dizer que a gente vai trabalhar com eles ou ser empresário. Nós queremos realmente trabalhar com eles o protagonismo juvenil. A forma como eles podem se colocar no mercado, como eles podem estabelecer metas, como eles podem estar colocando os seus sonhos em prática, mantendo contato com eles com temas empresariais. A gente, por exemplo, trabalha o modelo de negócios. Aqui nessa feira eles estão trabalhando as ideias que eles construíram durante esse curso, né? Aprendem a trabalhar em equipe, que eu acho um tema muito importante hoje para o mercado de trabalho. Eles colocam em prática realmente atividades que vão vivenciar, um empresário pode vivenciar como um empreendedor também pode vir a vivenciar. Por meio do projeto Despertar, os professores são capacitados para atuarem como facilitadores do empreendedorismo, já que os alunos são responsáveis, desde a concepção dos projetos empresariais até a apresentação ao público. Eles foram sujeitos da produção do próprio modelo de negócio deles. Então eles chegaram ao curso com uma ideia e através do curso Despertar Sebrae nós pudemos perceber que houve uma transformação neles na forma de pensar, de agir. Eles idealizaram sozinhos, pensaram em modelos de negócio que se identificassem e o resultado está aí hoje, né? Você como facilitadora se surpreendeu com o trabalho dos alunos? Ah, com certeza. Eu e o professor João nos surpreendemos porque não esperávamos tanto empenho e tanta transformação assim. Em pouco tempo, em um mês e meio, eles produziram uma coisa tão significativa. Os resultados podem ser vistos no engajamento dos alunos. Esse trabalho é um investimento que o Tereza de Lisier começou a fazer desde o ano passado, desde o empreendedorismo na escola, como uma atividade extra escolar. Iniciamos no ano passado também com o pessoal do Sebrae. Uma questão que deixa os alunos muito, digamos assim, atentos às mudanças da economia, da sociedade, com empenho total de criar, de inovar.